Música Para mim está sendo muito gratificante ver esse hackathon acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente está aqui com todos esses grupos envolvidos, onde essas aplicações podem resolver algum problema aqui na cidade do Rio de Janeiro e focando em cidades inteligentes. E o ganhador desse grande prêmio vai poder falar um pouquinho sobre o projeto no próximo Summit do OpenStack que vai acontecer no próximo ano em Vancouver, no Canadá. Estamos aqui há 18 horas aqui do hackathon em curso, né? E uma expectativa da gente chegar amanhã com um resultado espetacular para os participantes. Estou aqui no hackathon, meu primeiro hackathon. Estou bastante animada. É uma experiência nova para mim. Tudo é muito novo. Estou gostando para caramba. O que falar desse hackathon que o maior conheço já considero pacas. A galera já capotou, a galera já acordou, ainda não dormia. A gente está fazendo ali. Está divertido. O lugar é irado. A gente já malhou ali também. Então a gente está aproveitando aí o máximo que esse hackathon está oferecendo. A infraestrutura, o pessoal bacana, a pizza e o cafezinho que deixa a gente acordado por bastante tempo. Esse não é o primeiro hackathon. É o terceiro hackathon que eu participo. O aplicativo que a gente está fazendo é voltado para as cidades olímpicas. Vai auxiliar o professor e o instrutor dos esportes a ter o contato com os alunos das escolas. Para ver se ele está frequentando a escola e não só o esporte. Espero que possa contribuir. Então para ter essa integração entre o esporte e a escola. É a primeira vez que eu estou participando de uma hackathon. A gente juntou o grupo da faculdade e decidiu vir. Nós temos uma ideia. Trazer uma facilidade para pessoas que têm deficiência. É uma coisa que a gente está há muitas horas programando sem parar. A gente só dormiu umas duas horas desde ontem para hoje. E está sendo uma experiência muito legal. Estou curtindo muito a experiência, meu primeiro hackathon. A gente está trabalhando com acessibilidade. Um aplicativo que vai, através de voluntários, marcar áreas de estacionamento para deficientes. Quero que o meu projeto realmente impacte a vida das pessoas. Eu quero que seja feito um bom uso dele. Eu quero que muitas pessoas se beneficiem, que a cidade se beneficie e automaticamente pessoas próximas a mim também se beneficiem. Além de estar recolhendo mais conhecimento para a minha ideia, a gente está sendo muito bem tratado aqui pelo pessoal da equipe, o pessoal da nave do conhecimento. O pessoal da OpenStack, o pessoal da NCE. São pessoas que eu nunca havia visto ou sequer tinha conversado. E são pessoas com habilidades diferentes. Todos estão aprendendo ao mesmo tempo. Seja desenvolvimento, seja humanas, seja documentação. E isso está sendo incrível. Isso está sendo muito bom. Tanto por aprendizado quanto por projeto. A experiência que a gente está tendo aqui é muito boa. A expectativa que eu tenho para esse hackathon é que saiam ideias maravilhosas. Eu ouvi algumas pessoas, conversei com alguns mentores e com outros grupos. E vi que realmente está sendo desenvolvido ideias sensacionais que vai realmente revolucionar o conceito de Smart City no Rio de Janeiro. Encontramos profissionais dedicados. Pessoas muito competentes. E isso, para uma companhia estrangeira que vem do Brasil, é um negócio que é muito, muito importante. Mais de 100 competidores criativos, motivados, que trabalharam até tarde na noite. Voluntários dedicados e mentores competentes que motivaram os grupos. Tem muita equipe boa aqui. Eu tenho certeza que vai sair muito projeto legal. E é isso aí. Um abraço. E aí E aí E aí